O jogo de sábado em altos, entre picos e altos, 2 a 0 para altos, gerou algumas dificuldades, né? Uma expulsão, vamos ver aí imagens do momento da expulsão do jogador Felipe, da representação de picos. Os jogadores reclamaram, foram para cima em termos de reclamação do coronel Jaime Oliveira como delegado da federação. O presidente de picos, Aldemar Júnior, reclamou que o delegado teria interferido, no sentido que o árbitro expulsasse o jogador de picos. Eram 15 minutos de jogo do segundo tempo. O árbitro relatou tudo na súmula e já é do conhecimento, então, da federação de futebol do Piauí, o que na realidade aconteceu lá no estádio Felipe Raulino, no jogo de sábado passado. Também na arquibancada tivemos tumultos, alguns momentos de dificuldades. Vamos ver aí as imagens. O presidente da representação de picos, doutor Valdemar Júnior, aí está ele, deu discussão, deu empurrão. Uma coisa precisa ser corrigida aí no estádio de altos. Não há um lugar para que os dirigentes da federação, dos clubes, possam assistir o jogo separadamente dos torcedores. Porque no meio dos torcedores, é claro que vai dar confusão. É bom a federação tratar disso aí com a diretoria da equipe de altos para o campeonato piauiense de futebol.